O Tribunal Distrital dele, na segunda semana, aplica a medida com a ação de prisão preventiva barguido Julião Alves, nebe desconfia ojo no sul-inefen Juliana de Deus Marçal e uma tos ida e a área Manulaibuti, aldeia peregrinação, suco Fatubesi, posto administrativo Ratolebe, município Ermera. E o primeiro interrogatório, o Ministério Público, imputa o arguido ao crime arma branca, o mecido agravado no incêndio. Hoje, no Tribunal Distrital dele, o primeiro interrogatório é o caso, o Ministério Público, imputa o arguido ao mecido agravado. O artigo 139, o Código Penal, o arguido, vai ver depois de quando o Tribunal vai verificar a identidade de outro. E o arguido já se usa o direito, não, não. Também tem a lei fordada, o Código Penal, o artigo 60 e a linha C, a toca, até que o arguido dele, o direito dele foi na minha declaração, e incluímos o direito para o Nuno. Também tem a lei, mas o tribunal, o arguido usa o direito do Nuno, e o tribunal foi para o Inham Halu, a alegação vai dar. Caso o meu sinto não aconteça, é sábado mais ou menos, o que o meu dia, o arguido toca música, usa bluetooth, não dança. Mas o arguido já se é o arguido, o arguido, o arguido, a dança, modelo Hansa Niaman. No arguido senti lamenta, o nervoso, o arguido, o arguido, o arguido, o arguido, o arguido, a arguido, o 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 arguido, Amém. Amém.